Setores importantes da segurança, além da Prefeitura de Ribeirão, tem fechado o cerco contra os ambulantes no centro. A medida é um pedido antigo dos comerciantes. E a previsão é que a fiscalização, a Guarda Municipal e a Polícia Militar mantenham o trabalho ostensivo, principalmente no calçadão por tempo indeterminado. O trabalho conjunto entre Fiscalização Geral, Guarda Municipal e Polícia Militar tem inibido o comércio de ambulantes no quadrilátero central desde o dia 14 de julho. A medida foi adotada após algumas agressões de ambulantes a fiscais que tentavam combater a prática do comércio ilegal na região central. Houve um aumento muito grande do comércio ambulante, principalmente aqui no calçadão. Então nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com a Guarda Civil Municipal, sempre que possível o apoio da Polícia Militar. E estamos fazendo um trabalho para coibir esse tipo de comércio definitivamente aqui no calçadão. No vídeo enviado por um dos funcionários da fiscalização, é possível ver algumas das agressões? O fato aconteceu no dia 31 de maio, por volta das 11h30 da manhã. Após ser questionado por um dos fiscais, ambulantes atiraram mercadorias e até mesmo uma carriola sobre os profissionais da prefeitura. Pouco depois, outro ambulante atira o que seria um celular em alguém. As imagens foram registradas por uma câmera de uma das lojas do quadrilátero. Desde o dia 14 que a gente tem tido o apoio da Guarda Municipal, as agressões não aconteceram justamente por conta desse apoio. As agressões aconteceram antes, a gente já tem diversos BOs, CATs que foram abertos por funcionários e a polícia tem trabalhado na identificação desses agressores para tomar as devidas providências. A polícia militar, braço da prefeitura no combate ao comércio irregular, disse que atua diretamente para evitar ações como esta e que sempre que acionada, tem comparecido junto aos fiscais para evitar incidentes. Existe uma parte do comércio, em especial a venda de DVD e inclusive tem sido utilizado o pendrive, que configura um crime, que é o crime contra a propriedade imaterial. Então a gente recomenda que as pessoas não alimentem esse comércio ilegal e não realizem esse tipo de compra. Segundo a Supervisora da Fiscalização Geral da Prefeitura, a expectativa é que os trabalhos sejam mantidos aqui no centro por tempo indeterminado, até que os ambulantes não voltem mais para o quadrilátero central. Os comerciantes aqui pagam impostos, pagam o seu ponto, pagam o seu aluguel, seus funcionários e o comércio ambulante, ele não tem esse tipo de, você não paga nenhum tipo de imposto. Nós ouvimos um dos moradores da região central que explicou sobre a importância do combate aos ambulantes. Para ele, além de atrapalhar o trânsito de pedestres, eles comprometem as vendas de quem trabalha dentro da lei. Até as 8h, 9h da manhã, isso aqui Deus dará. Depois das 4h, 5h da tarde, também isso aqui fica a terra de ninguém. Então das 8h às 5h da tarde ainda você consegue conviver aqui no Calçadão. Depois, com a saída do pessoal da prefeitura, aqui fica impossível de se habitar. David Florin para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Pusse a fiscalização contra os ambulantes é uma reivindicação antiga dos comerciantes. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com Paulo César Garcia Lopes, que é presidente do 5VARP. Paulo, essa atitude era mais que esperada. Boa tarde. Boa tarde. Com certeza. Desde que a administração nova assumiu, a gente tem observado que as partes envolvidas na questão da segurança do Calçadão deviam conversar mais. Demorou um pouco para isso acontecer, mas finalmente a gente tem observado essa ação juntando as três partes, a fiscalização geral, a Polícia Militar e a Guarda Municipal. É de suma importância deles se entenderem para que a fiscalização de fato ocorra, já que a legislação é muito clara de proibir no quadrilato central os comércios irregulares de vendedores ambulantes. É possível e necessária que essa medida da fiscalização seja permanente? É necessária porque a legislação existe. O que houve aqui na administração passada, no final da administração passada, houve uma certa flexibilização. Então, algumas pessoas de fora vieram para cá achando que era terra de ninguém e começaram a abusar. E aí, começaram a pegar os horários que os fiscais não estavam lá e começaram a trabalhar em cima disso, parecendo uma briga de gato e rato. Mas todos os lojistas reclamaram, a própria população foi prejudicada, colocavam carriolas dos dois lados no sentido da rua, dificultando a passagem do pedestre, mercadoria ilegal, de baixa qualidade, sem garantia nenhuma. Então, a gente percebeu na frente das portas das lojas muita reclamação. Então, a gente acredita que agora, com essa união de forças das entidades que estão solicitando o apoio das entidades de segurança, essa questão definitivamente melhore daqui para frente. Além desse apoio das forças de segurança, quais atitudes da Prefeitura podem melhorar o dia a dia da região central? Olha, as questões da região central são antigas e complexas. A gente tem um problema da falta de sinalização, a parte de área azul, ela está ainda muito nebulosa. A gente fez reuniões essa semana junto com o Conselho de Segurança do centro. E algumas questões de regulamentação do calçadão que se fazem necessárias para que as pessoas saibam o que pode e o que não pode. usar o calçadão, o veículo que pode entrar, que não pode entrar, a questão dos skatistas, eventos que ocorrem ali na esplanada. Então, são várias questões que precisam ser regulamentadas, colocadas no papel e as pessoas seguirem isso. Algumas feiras que se realizam ali na Praça Anexa, do quadrato do Pedro II, a Praça XV. Então, são várias questões ali que estão envolvendo que precisam ser conversadas e a gente prega sempre a legalidade. O que o Cincovarp, a Associação Comercial e todas as entidades do centro pregam é que seja respeitada a lei. Simplesmente isso. Paulo, o calçadão pode ser o exemplo de como a gestão pública pode unir forças com a classe empresarial? Com certeza. A classe empresarial quer o quê? Que nós retomemos de novo a atividade econômica, o comércio é um setor que mais emprega em Ribeirão Preto, comércio e serviços. A gente tem certeza que se você tiver um calçadão finalmente, agora finalizando a obra, bonito, uma cidade com praticamente 700 mil habitantes que Ribeirão Preto já tem, merece um calçadão à altura dessa cidade. Então, a gente acredita que fazendo essa regulamentação e as pessoas seguindo a lei, cumprindo as exigências legais, com certeza as coisas vão melhorar e o comércio vai ter resultados positivos daqui para frente. Ok, Paulo, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pussi. Obrigado, até já.